O Clima Natalino Os órgãos públicos e a Praça dos Três Poderes já estão iluminadas. Centenas de pessoas foram receber o Bom Velhinho. Muitas crianças queriam registrar o momento com o Papai Noel. Lara Letícia, de 9 anos, já fez seu pedido. Um telefone. Telefone? Mas quantos anos tem? Nove. Já quer ter um telefone? Já. Por quê? Porque tenho os contatos dos colegas da minha família. O Papai Noel foi recebido com festa. A orquestra do Projeto Social entornou as músicas natalinas, deixando o ambiente ainda mais festivo. A gente faz uma festinha, faz uma apresentação com um grupo de jovens da Secretaria de Ciência Social, através de música, através do balé. E convida a população geral para participar dessa abertura. Mas não foram só as crianças que queriam registrar o momento, não. Todo mundo queria levar para casa uma lembrança que só acontece uma vez ao ano. Jackson trouxe notícia lá do Careiro e não trouxe notícia de Presidente Figueiredo. Ele que passou o ano inteiro trazendo informações de Presidente Figueiredo. Claro que ele trouxe notícia de Presidente Figueiredo também. E lá, o Alto de Natal levou os moradores da cidade até a Praça da Vitória. E o espírito natalino também tomou conta da Praça Central da cidade. E quem conta para a gente é ele, Jackson Salva Terra. Um teatro a céu aberto. O Alto de Natal foi encenado pelos alunos dos projetos sociais de Presidente Figueiredo, que contou a história sobre a luz interior, mostrando o amor virtual, o amor ultra-romântico, platônico, entre outros. O espetáculo uniu teatro, dança e música para contar a história do Menino Jesus. A cada cena, uma surpresa. Os atores intercalavam a atuação e dança. É bem emocionante porque a gente não sabe como realmente aconteceu e ele mostra uma forma de ilustrar como aconteceu. Eu acho muito bonito e muito importante. A emoção tomou conta do público. A Bimael veio da Zona Rural assistir a peça teatral pela primeira vez. Eu sempre ouvia falar e tinha vontade de vir, mas aí hoje a minha família queria vir aqui e eu vim aqui. Com certeza valeu a pena. É um momento muito bonito e emocionante que eu gostei de assistir. A apresentação emocionou os milhares de espectadores que foram até a Praça da Vitória prestigiar mais um Alto de Natal apresentado por atores locais. Você pode brincar com a história. Nós sabemos que ele veio de Maria, de José, aquela coisa toda. Mas nós sabemos também que como ela é contada de forma diferente, alegre faz com que o público compre a ideia e veja o conosco. É um sucesso, é muita alegria. Eu só tenho o que dizer, agradecer a toda a minha equipe, a todos o elenco, a todas as mães dessas crianças que realmente confiaram. Adoro a Xuxa. Xole, obrigado por ter vindo hoje. Obrigado a vocês, né? Obrigado ao convite da produção do programa. Pode deixar a tua mensagem de Natal. Sim, quero mandar um Feliz Natal para todo o pessoal, nossos patrocinadores, as pessoas que ajudam a gente. É todo o Brasil, aliás, é todo o mundo. Enfim, um Feliz Natal e um próspero 2020. Tá ótimo. Telefone para contato. 99176-3505. 99176-3505. A gente vai encerrando o programa da comunidade com o talento da comunidade. Xole Frank vai cantar. E para você que está aí do outro lado, amanhã tem programa comigo, então vou te desejar um Feliz Natal só amanhã. Feliz, sei, alegria, felicidade com todo mundo. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Xole é contigo, vai. Beleza, vamos lá. Xole Frank, ao vivo. Vamos lá. Alô, dona Elza, minha mãe, aquele abraço especial. Xelza Lidzi, aquele abraço especial à minha irmã. E a toda a família, aquele abraço especial. Alô, James, aquele abraço, meu irmão. Tu sabes que eu te quero. Por isso que eu te espero. Ei, só eu por te chamo. Perdoa, mas não posso me conformar assim. Tu sabes que eu não gosto. Eu não gosto que duvide de mim.